Olá turma! Olha a gente aqui de novo, como é que vocês estão, como foi a semana, como é que tá a família de vocês, espero que vocês estejam bem, né? Estou um pouco apreensiva, porque estou com uma pessoa muito querida, da família doentinha, mas orando a Deus para que ela se estabeleça logo e que volte logo para a sua família, para a felicidade de todos, né? Da sua família. No vídeo das semanas passadas, nós falamos do tema Jesus e as festas, né? Nós descobrimos que Jesus, em uma festa, ele mostrou um dos sinais, algum dos sinais que ele era o nosso salvador. Maria, sua mãe, conhecendo Jesus, sabendo do propósito que Deus tinha para com ele, né? Ela pediu para que ele, na festa de casamento, né? Lá em Canã, transformasse a água em vinho. E aí, ele atendeu sua mãe, né? Sua mãe Maria, e transformou a água em vinho. Esse foi um dos sinais, né? Sinais que ele seria o nosso salvador, o que ia nos libertar da escravidão do mundo, da escravidão espiritual, né? Que ele seria o nosso enviado, né? Por Deus. E aí, o nosso encontro de hoje é Maria, mulher e mãe. Ah, lembrando, eu sou a Edna Catequista, Catequista de Adolescentes. O objetivo desse nosso encontro de hoje é refletir sobre a presença da mãe e sua importância na família. Que será, hein, gente? Qual a importância que a nossa mãe tem na família, na nossa família? Que importância seria essa, hein? Agora nós vamos ler o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 12 ao 14. Pra gente entender melhor esse nosso encontro de hoje e qual a importância que Maria tem na nossa família, ok? Vamos lá, então? A primeira comunidade. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém. Uma caminhada de sábado, entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Semeão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Você vê que Maria sempre aparece em toda a vida de Jesus, de Jesus Cristo. Ela sempre aparece, ela está sempre presente lá. Aí a gente lembra que não dá pra falar de Jesus sem falar de Maria, não dá pra falar de Maria sem falar de Jesus. Você vê que a caminhada toda de Jesus, Maria está presente. Desde que o anjo falou pra ela que ela conceberia um filho, desde o momento da sua gravidez. Jesus bebê, Jesus bebê, Jesus menino, Jesus rapaz, Jesus homem e enfim, Jesus como Deus. E aí a gente vê que Maria, depois que Jesus na cruz, ele disse aos seus irmãos que Maria seria a nossa mãe. E a partir daí, Maria e os discípulos, eles criaram a primeira comunidade em oração, porque a caminhada de Jesus foi uma caminhada de muita fé, uma caminhada de muitas provações. Então, eles tinham muitos, 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 eles tinham bastante material, a vida de Jesus, né, da vida de Jesus, pra continuar a caminhada após a sua ressurreição. E aí foi quando começou a se criar as primeiras comunidades. Maria, uma jovem, uma jovem, que quando recebe a notícia que será mãe, fica assustada, confusa, sem saber o que a saudação do anjo quer dizer. Mas quando ela compreende a ação de Deus em sua vida, aceita e diz sim. E diz sim, Senhor, eu aceito. Com firmeza, com muita firmeza, ela diz isso. Desde então, acompanha seu filho em todos os momentos. O educa, cuida de sua saúde, o apoia em cada momento da sua vida, em cada situação da sua vida. Vamos ver o que que esse texto tem nos dizer, né? O que conhecemos a respeito de Maria? Quantos títulos a Maria tem? Será que todos sabem? Será que nós sabemos quantos títulos Maria tem? Você sabe que Maria é sempre a mesma Maria. Maria é a mesma Maria. Como falamos de Maria? Quando falamos de Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Imaculado Coração de Maria, sempre nós nos referimos a Maria. Todos esses são os títulos que foram dados a Maria. Quando nós falamos dos diversos títulos de Maria, nós estamos nos referindo a uma só Maria. Maria, Mãe de Deus. Você sabe que Maria é sempre a mesma, né? Quais são as orações marianas que conhecemos? Eu conheço uma oração mariana. Eu vou ler uma oração mariana aqui, tá bom? Para nós. Por sinal, ela é muito linda. Todas são lindas, né? Mas essa daqui é... Eu gosto muito. Dá-me, Senhora, Mãe de Deus, um pouco da Tua força para a minha fraqueza, um pouco da Tua coragem para o meu desalento, um pouco da Tua compreensão para o meu problema, um pouco da Tua plenitude para o meu vazio, um pouco da Tua rosa para o meu espinho, um pouco da Tua certeza para a minha dúvida, um pouco do Teu sol para o meu inverno, um pouco da Tua indisponibilidade para o meu cansaço, um pouco do Teu rumo infinito para o meu extravio, um pouco da Tua neve para o meu barro, um pouco da Tua serenidade para a minha inquietude, um pouco da Tua chama para o meu gelo, um pouco da Tua iluminosidade para a minha noite, um pouco da Tua alegria para a minha tristeza, um pouco da Tua sabedoria para a minha ignorância, um pouco do Teu amor para o meu rancor, um pouco da Tua pureza para o meu pecado, um pouco da Tua vida para a minha morte, um pouco da Tua transparência para o meu escuro, um pouco do Teu Filho Deus para o meu filho pecador, com todos esses poucos, Senhora, eu terei tudo. Amém. Vocês viram que oração linda? Aí a gente volta, essa nossa leitura, para as nossas mães, no dia de hoje, para as nossas mães marias, da nossa casa, essas mães marias que deu à luz a vocês, jovens, catequizandos. Vamos voltar para a nossa mãe. Quanto amor nossas mães nos dão? O que nossas mães são capazes de fazer por nós? Quais dificuldades as nossas mães têm para nos criar? Têm para nos amar? Quantas dificuldades, né? Mas vejamos. No momento em que nossas mães descobrem que estão grávidas, a felicidade e a preocupação também chegam. Por quê? Por que será que a preocupação e meio a felicidade chegam? Porque as nossas mães engravidam, o que acontece? A gente precisa começar a preparar tudo. A gente precisa começar a se preocupar com tudo. Fazer um enxoval do bebê, começar a comprar roupa, pensar em berço, que tem que ter um berço, pensar que, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Que o pai vai ser um bom pai? Aí tudo isso começa. Aí vem na cabeça. Felicidade. Aí começa a sentir o corpo mudar, a criança mexer, e é aquela alegria, aquela felicidade de sentir aquela mãozinha tocar aqui, a mãozinha tocar ali, o pezinho, e aquela dor que incomoda, que começa a incomodar, porque a criança está crescendo. A criança está crescendo, e a felicidade vai aumentando. A mamãe não vê a hora do bebê nascer. Para conhecer aquele roxinho, aquela mãozinha, aquela mãozinha, o cabelinho, ai, como vai ser o cabelo, ai, que cor que ele vai ser, vai parecer mais com o pai, vai parecer mais com a mãe, vai ter o roxinho de quem, o narizinho de quem, a boquinha de quem. Ai, começa a fluir o que? O amor. Ai, qual é o sentimento que vem? Que fortalece? O amor por aquele serzinho que está lá na barriga da mãe, crescendo, desenvolvendo. Ai, a mãe começa a amar, o pai também começa a amar, né? E ai, que é tudo de bom. Ai, quando, ai, o bebê nasce. Eita, coisa linda. A mais felicidade do mundo é uma mãe dar a luz a um filho. Exatamente como Maria fez com Jesus. No início da gravidez, Maria passou por uma situação, né? Porque foram até perseguidos, né? Eles foram até perseguidos, né? Porque queriam matar todos os bebês que nascessem homens. Foram perseguidos, eles tiveram que fugir, ai, depois voltaram novamente. E José, seu pai, sempre lá, sempre lá do lado, né? Dando todo o carinho, dando toda a atenção. Protegendo, né? Protegendo, igual a mãe. Protegendo, protege o filho, ali, até o extremo, até o último. Ai, o bebê nasce, e aquela mãe se torna Maria, protetora, né? Aquela mãe que quer que o seu filho tenha o melhor da vida, quer que cresça um homem digno, quer que cresça um homem que tenha amor no coração. Aí, as nossas mães Marias se tornam modelo de mães. É capaz de dar a vida pelo seu filho. Ah, de quem encostar a mão no meu filho? Ah, bata em mim, mas não bata no meu filho. Em meu filho. Defende com todas as garras e dentes ali, o filho ali, a proteção, protetora. Bata em mim, mas não bate no meu filho. Os relatos que a gente costuma escutar e eu como mãe também sou bem assim, né? Hoje em dia tá muito tá muito difícil criar um filho, tá muito difícil cuidar de um filho hoje em dia, porque o mundo tem muita coisa pra ensinar. O mundo tem muita coisa pra ensinar que, às vezes, não te leva pra um caminho muito bom. Agora, o pai e a mãe, não. sempre te direciona pra um caminho, pra um caminho que vai te levar pro caminho do bem. Você não vai precisar passar por situações difíceis na vida. Uma mãe tá sempre querendo dar um jeito pra que o filho chegue em algum lugar sem ter passado por nenhuma situação difícil, né? É o que Maria sofreu, o que as nossas mães sofrem hoje. A importância de nós termos uma mãe na família, uma importância materna, é tudo na vida de uma criança, de uma adolescente. Porque uma mãe, ela ama de uma tal forma que ela reza, ela ora o tempo todo pela proteção do seu filho. Se tá doente, ela nem espera nada, já pega o filho, já leva pro hospital. Sempre direciona seu filho pelo caminho que você não vai precisar passar por situações difíceis. E o amor de uma mãe é um amor incondicional, gente. Um amor que não tem não quer nada em troca. Somente a palavra mãe, eu te amo. Você falando isso, pronto, já não precisa dar mais nada. No dia das mães, muitas mães falam assim, ai filho, não precisa me dar presente, só tendo você, você aqui do meu lado já é suficiente. Às vezes a gente pensa que é mentira, mas não é, isso é verdade. Os caminhos que Maria percorreu com Jesus, tempo todo do seu lado, te protegendo, te guiando, te orientando, porque mãe, não é só dar o que o filho quer, é orientar, é caminhar do seu lado, é estar ali sempre presente na hora que o filho mais precisa, na hora da dificuldade. Mãe, é isso. Os apóstolos se reúnem para fazer orações juntos, vão para a sala do superiório, onde Jesus celebrou a última ceia. A mãe de Jesus está com eles e nesse momento ela é o símbolo de unidade. A comunidade começa a se formar e a se organizar e o Espírito vem onde o povo reza unido. O que eu costumo falar, família se reúne para orar, se reúne para rezar. Maria é a única mulher que está presente na vida de Jesus em todas as fases, ou seja, antes de Cristo, quando Israel espera o Salvador, nas fases de Jesus criança, menino, jovem e ainda homem. E finalmente na organização das comunidades. Em Pentecostes, ela também está lá com os apóstolos como exemplo de pessoa orante, silenciosa, de escuta, que reflete e medita. Exemplos de Marias, nossas mães, porque tem momentos que a gente fala, Jesus está nas suas mãos, Jesus está nas suas mãos porque eu não posso mais fazer nada. Agora só me restaurar. E é o que nós mães fazemos. Por isso, jovens, adolescentes, precisamos entender que mãe é para sempre. Mãe é aquela que quando não está com você presente, mas está em oração. É aquela que ajoelha Senhor está em suas mãos. Mas parece que ela desiste do filho. Mas não desiste. Ela vai se recolher. Ela vai se colocar em oração pedindo a Deus para que o Senhor dê sabedoria a eles. Para que o Senhor dê discernimento a eles. Para que vocês, jovens, não percam os valores de uma família. A importância de que é ter uma família. Mãe é uma coisa sagrada. Mãe é uma pessoa muito sagrada para nós e para o mundo inteiro. Porque como mãe, Maria enfrentou todos os obstáculos para proteger Jesus. E como mães, hoje, nós também nos colocamos como Maria. Protegendo a todo momento, guiando todas as fases das suas vidas. Por isso, a importância da oração. Para aprendermos a perdoar. Ah, mãe fala demais. Fala. Repete. Repete muitas vezes a mesma coisa. Mas é para o bem de vocês. Adolescentes, jovens, crianças. É para o bem de vocês. Nós mães fazemos isso. Filho, não vá por esse caminho. Vá por esse que é mais fácil. Mas os filhos tentam querer ir por esse caminho. Nós mães tentamos fazer diferente. Se eu sei que aqui tem as pedras no caminho, eu como mãe que amo meu filho, quero que meu filho vá por esse caminho que não tem pedras. porque nós sabemos que nós não precisamos filhos passar pelas pedras. Segue no caminho reto. É o amor que mães, nós mães, temos por vocês. Por isso que nós colocamos vocês no mundo com todo amor e carinho. O nosso Papa Francisco nos traz dois ensinamentos sobre Nossa Senhora. Nossa fé deve ser baseada no exemplo da Virgem Maria do alto da cruz. Jesus nos deu Nossa Senhora como Nossa Mãe. Uma mãe ela tem fé que o filho só vai nos dar alegria, só vai nos dar felicidade. É verdade. Isso é verdade. A maior alegria do mundo é quando a gente vê os nossos filhos cuidando das suas famílias, cuidando da sua esposa quando se casa, trabalhando do suor, do seu rosto para sustentar a sua família. É uma alegria muito grande. E sem contar que é muito gratificante quando uma mãe descobre no filho adulto que os valores que ela ensinou, que ela passou para eles ficou. Valores da dignidade, valores da honestidade, valores do amor para com o próximo, valores de bons exemplos como o pai, a maior felicidade do mundo. E uma mãe quando dá a luz ao seu filho, ela tem fé que um dia aquele menino, aquele bebê vai se tornar homem e vai ser só felicidade. Um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a igreja é um órfão. Um cristão precisa dessas duas mulheres, duas mulheres mães, duas mulheres virgens, a igreja e a mãe de Deus. Maria nos dá a saúde, ela é a nossa saúde. É a mãe que cuida dos seus filhos para que cresçam mais e mais, cresçam fortes, capazes de assumir responsabilidades e compromisso na vida de tender a grandes ideias. Temos muitos, temos muito, Maria é a mãe que com paciência e ternura leva-nos a Deus para que ele desate os nós da nossa alma. Vejamos isso, né? Quando pedimos a Maria que o milagre aconteça, o que que Maria faz? Ter sede. Nós pedimos e Maria intercede junto a seu filho Jesus Cristo para que Jesus faça um milagre na vida daquela pessoa, daquela família, da sua família, ela intercede. Porque Jesus e Maria têm uma ligação muito, muito forte. É a mesma ligação que uma mãe tem para com seu filho. A ligação do cordão umbilical. E nós sabemos mães, nós sabemos filhos que essa ligação ela é eterna. Ela não se acaba. O filho sente uma dor, a mãe também sente a mesma dor. E era assim como Maria se sentia também. Jesus caía, ela caía também. Jesus lá caído e ela levanta meu filho, só no olhar para Jesus. Só no olhar para Jesus. É igual hoje nós mães. Suas mães jovens, adolescentes, crianças, conhecem o filho pelo olhar. Então, vamos dar mais valor à nossa família, vamos dar mais valor a esse exemplo de mães que nós temos em casa. Vamos dar mais valor à Santíssima Trindade e e a nossa Imaculada Mãe Santíssima. Essa semana eu tenho pedido muita intercessão para nossa mãe para interceder junto ao teu filho Jesus Cristo para uma vozinha da nossa turma da catequese que está doentinha e ela é vó e mãe de um catequizando do nosso é mãe duas vezes dois catequizando dos nossos aliás de adolescentes e eu sei que eu estou sendo atendida eu sei que eu estou sendo atendida porque ela está está estável está bem graças a Deus está conseguindo estar podendo falar com a sua família né então esses são os milagres de Deus na nossa vida e na vida de seus familiares então ficamos por aqui tá bom a nossa catequese ela breve ela voltará acontecer tá bom fiquem em paz que o senhor os abençoe a vocês e toda sua família tá bom continuemos orando para que essa pandemia acabe logo e podemos e possamos ter as nossas a nossa catequese presenciais com todos nós lá para a gente poder dar um abraço gostoso um abraço tá bom fique em paz e que Deus os abençoe tchau